Olá, meu nome é Andressa, sou aluna de doutorado do Departamento de Ciências Atmosféricas, orientado pela professora Rosemary, e nessa apresentação vou apresentar um pouco do que eu faço no projeto. Está titulada a relação entre os ventos na superfície sobre o Oceano Atlântico Sul e os ciclones subtropicais. Os ciclones subtropicais são sistemas que ocorrem próximo ali da costa do sudeste do Brasil e ele impacta principalmente os ventos em superfície e os ventos causam bastante impacto tanto na economia como na sociedade. Então, entender essa relação é de grande importância e por isso o objetivo é exatamente entender a relação entre os extremos e a velocidade do vento com ciclones subtropicais. Falando um pouco da metodologia, eu calculei os extremos a partir do percentil de 95% que eu utilizei como limiar e os ventos que excedem esse limiar eu considerei como evento extremo. Após isso, a metodologia consistiu em calcular duas análises. A primeira foi a análise euleriana, que consistiu na composição dos dias com ciclones subtropicais e a segunda foi a análise lagrangiana, que foi calculada a somatória dos ventos seguindo o centro do ciclone utilizando uma caixa de 20%, que essa primeira figura é a somatória do ciclone subtropical Anitta. E após isso, foi calculada a média em relação a essa somatória. Para calcular a média, eu dividi, foi dividido pela quantidade de vezes que essa caixa passou do mesmo ponto e a partir disso, dessas duas análises, eu calculei anomalias em relação à climatologia de 1979 a 2015, para entender melhor quando ocorre os ciclones subtropicais, como eles são mais intensos, onde eles são mais intensos do que a climatologia. Então aqui a primeira análise, a análise euleriana, a anomalia positiva é interpretada com os dias com ciclones subtropicais e sobrepôs a climatologia. Então a gente observa que a leste desse retângulo, esse retângulo é a região 1, é a região de ciclones, da ciclogene subtropical. Então a gente observa que a leste dele tem essa anomalia positiva, que os ciclones subtropicais sobrepôs e na estação quente ela se estende até na costa do nordeste. Para a análise euleriana, a gente vê o mesmo padrão, também na estação quente, essa anomalia positiva se estende até na costa do nordeste e nas estações frias, é o mesmo padrão da euleriana, isso para a velocidade. Falando um pouco dos extremos, eu calculei os extremos para a análise euleriana, a gente observa um padrão parecido, porém menos pronunciado. E nas estações frias, a gente observa que eles são mais intensos, a anomalia positiva em relação à estação quente. Então como conclusão, tanto a velocidade do vento como os extremos, essa anomalia positiva está a leste da região 1. Na velocidade do vento, as duas estações têm intensidades similares. Nos extremos, a estação fria é mais intensa do que a estação quente. Como continuidade no meu doutorado, eu vou classificar, identificar e entender os processos físicos das três fases dos cicônicos, que são os cicônicos extratropicais, subtropicais e os tropicais, sobre o Oceano Atlântico Sul, com simulações do presente e do futuro. E após isso, eu vou tentar relacionar esses ventos em superfície, para entender como esses três ciclones influenciam. Obrigada.